Oi gente, vamos começar a gravar um vídeo pra vocês aqui comprando... Comprando as coisas do aniversário dele, né, que tá chegando um aninho já, né? Daí a gente já vai começar os preparativos, porque normalmente eu que vou fazer muita coisa, né? Então eu vou mostrar pra vocês aqui o que a gente vai pegar aqui pro aniversário dele. Então o tema que eu escolhi é o tema do bosque, né? E não sei se tem coisa aqui referente a esse tema, vou dar uma olhada aqui. Daí a gente vai compartilhar tudo pra vocês, os preparativos. Provavelmente vai ter parte 1, parte 2, parte 3, daí a gente vai compartilhando. Olha que esse tema é geralmente da raposa, do urso, né? Daí eu queria que o tema central fosse o urso, né? Porque como eu tô fazendo cada aniversário de um animal, daí eu pensei de 12 meses ser do urso. Mas eu não sei se vai ter, acho que não tem não. Do Mickey tem. Daí provavelmente eu vou imprimir em casa, eu mesma, as coisinhas e vou tá fazendo. É, realmente não tem. Vamos ver os tubetes. Aqui, ó, estudantes com 10, tá 6 e 30. Não é desse tema aqui não, amor? É bom? Não, mas esse daqui é safari. Aqui, o João Paulo tá confundindo os temas, ó. Trouxe de safari. Não é esse tema, é do bosque. Do bosque é da raposa, do urso, do guaxinim. Eu vou ver. Não tem aqui. As cores, eu acho que vai ser verde, né? Que é do bosque. Vou levar um do verde. E com a máscara aí. Que eu vou fazer uma mistura de bosque com xadrez. Acho que eu não sei se... Vou levar um desse daqui. O vermelho, você vai colocar o vermelho? Acho que não. Aqui o amarelo. O amarelo. E só. Vinte do berço tá bom. Porque é só... Não tá fazendo festa grande, né? Só pra... Pra nós e pros avós. Só. Levar até um pequititico, ó. Um grande e um pequeno. É do bosque, amor. Bosque. Bosque. Aqui é... Esse copo é do bosque? Será? Deixa eu ver. Não dá pra ver. Olha, gente. Tem chapéuzinho, ó. Queria abrir pra ver se é só do raposo. Deixa eu abrir. Deixa eu abrir. Segura aqui pra mim, Marcia. Ah, é só da raposa. É só da raposa. Eu não quero. Esse é o colo surpresa. Não dá pra ver se é só do raposo. Que coca boca, rapaz. Vela. Padrinhos divertido. Ah, mas aqui é só o quadrinho. Não tem os animais. Gente, mudança totalmente aqui de tema. A gente vai fazer da fazendinha. Bye-bye. Música E acabamos mudando o tema Porque não tinha nada do bosque Na verdade tinha pouquíssima coisa E na verdade nem era do que eu queria Era mais da raposinha do que do urso Que era o tema que eu queria E daí a gente decidiu mudar para o tema da fazendinha Porque daí vai conciliar com xadrez também Daí eu vou tentar mesclar os dois temas O bosque com o fazendinho Vamos ver se vai dar certo Porque é animais que tem na fazenda Urso, raposa Então eu vou ver se vai dar certo Daí eu vou mostrar para vocês aqui o que eu peguei lá Ó, a gente pegou esse painel Daí ele vai ficar assim Assim é ele montado Fica dessa forma Daí eu vou ver se nesses símbolos aqui Eu coloco em cima, eu imprimo E daí eu mesmo vou colocar tipo urso, raposa, guaxinim Aqui em cima Vou tentar fazer isso Para ver se vai dar certo Vou tentar mesclar os dois temas Daí aqui Eu peguei esse pano Peguei três metros desse pano aqui xadrez Azul Eu queria o vermelho Mas o vermelho não tinha Então daí eu escolhi o azul mesmo Provavelmente eu vou colocar na mesa de refeição Esse daqui Que é uma mesa grandona Daí Eu peguei Eu queria tons pastéis, sabe? Bem fofinho Bem Bem clean Bem criança mesmo Assim Daí, ó Escolhi essa bexiga aqui azul Bem pastelzinha Daí a gente mesmo que vai tentar fazer o arco no dia, sabe? Eu mesma, né? Que vou tentar fazer um arco desconstruído Desconstruído do meu jeito, né? No dia Para colocar lá Daí, ó Esse amarelinho bem pastelzinho Eu não encontrei lá o verde pastel Eu vou ver se eu acho Mas também se eu não achar não tem problema Fica esses mesmo Daí o branco E esse daqui que é o transparente Que eu gosto de estar colocando Algumas bexigas dentro De outras, né? Dentro dessas daqui Que fica super bonito E Foram essas bexigas Bem pastelzinho assim Bem clean Daí eu fui lá e troquei As bexigas que eu tinha escolhido Eu peguei esse azul BB Daí eu peguei Esses daqui, ó Branquinho E peguei esses daqui Branquinho também, ó Pra não influenciar muito No que eu colocar ali, né? Daí aqui Peguei essa fitinha Pra tá amarrando o saquinho Pra tá amarrando o saquinho surpresa Que é coisa do meu marido Ali, ó Morango Morango não é da festa A gente passou no sinal Daí tinha um rapaz Que vende morango Tá vendo? Eu gosto de fazer o danoninho Pro Miguel Tá bem madurinho Uns Daí esses mais madurinhos Eu vou usar Pra tá fazendo O danoninho Pra ir Deixa eu tirar Eu peguei esses Como que chama? Tuppers Pra bolo, né? Mas eu acho que eu não vou colocar esses no bolo Não sei, né? Vamos ver Mas, ó Da fazendinha Daí eu vou ver Se eu mesma faço Do ursinho Da raposinha Que é pra complementar, né? Com esses daqui Vamos ver se vai dar certo É a As caixinhas Esse daqui É a vela de um ano Ó Bonita, né? Aqui eu tenho O saquinho surpresa Vem oito Preferência Pra as crianças, né? Então Eu acho que não tem mais Não vai ter mais que oito crianças Mas Não sei Daí esses daqui É os Adesivos Que eu vou estar colocando Nos tubetes E naquela Nesse negocinho redondo Não sei Latinha Nas latinhas Aqui Tá vendo? Que fofinho E daí Nesses que Tá vendo? Que é Sacim Chapéu Bota Eu vou estar imprimindo Do Desses outros animais Que eu falei Que eu quero colocar também E daí eu vou estar colocando aqui Acho que vai dar certo E foi isso Nossa compra foi essa Os docinhos Do aniversário Do aniversário do Miguel De um ano Ó Eu imprimi Lembra que eu falei Que eu vou mesclar Os dois temas Fazendinha Com o bosque E daí E daí eu já fiz E daí eu já fiz Algumas impressões Fiz essa Da raposa Do esquilinho Eu ainda vou cortar Tudo Tá? Eu só tô mostrando O que eu já imprimi O ursinho Daí aqui tem O guaxininho Outro guaxininho Aqui que eu vou fazer Outro esquilinho Que eu vou colocar No painel E um pra colocar Na mesa Outro ursinho Aqui a ovelhinha O porquinho Esse é o teminha Da fazenda O cavalinho A vaquinha Daí aqui tem Outra raposinha Por enquanto é isso Daí conforme eu for Imprimindo mais Se eu for imprimir Agora vai ser poucas coisas Não Acho que não tem necessidade De imprimir mais Mas daí eu vou Mostrando pra vocês E depois também Conforme eu for Cortando E for montando As bandeirinhas Eu vou Mostrando pra vocês E se você não quer perder nada Já ativa O sininho de notificações Aí Se inscreve Comente Deixe o seu like Se você gostou Um grande beijo Deus abençoe E até o próximo vídeo Tchau